Samba Samba vai ficar assim, juntinho Quero ver a grande confusão É o samba rock, meu irmão Mas em compensação, quero ver o burguinho de pandeiro e violão Quero ver o tio-san de frigideira numa batucada brasileira Quero ver o tio-san de frigideira numa batucada brasileira Comigo Bap-te-bap-te-bap Me virou, me virou, me virou Bap-te-bap-te-bap Me virou, me virou Bap-te-bap Quero ver a grande confusão Bap-te-bap-te-bap Bap-te-bap-te-bap Bap-te-bap é o samba rock, meu irmão Eu só ponho o bebop no meu samba Quando o tio-san pegar o tamborim Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Copacabana Reclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Bap-te-bap-te-bap 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 Quero ver a grande confusão Bap-te-bap-te-bap-te-bap Bap-te-bap-te-bap Bap-te-bap-te-bap É o samba rock, meu irmão Mas em compensação Eu quero ver o buggy-huggy com pandeiro e violão Eu quero ver o tio-san De uma batucada brasileira Eu quero ver o tio-san De uma batucada brasileira De uma batucada brasileira Música 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 Música